Fala galera, aqui é o Moço Mike, junto com o JV E aí galera, beleza? Aqui eu também E galera, mais um vídeo de buildão aqui Infelizmente isso é um pack dessa vez, galera, porque não pode participar desse vídeo Mas vamos lá, esse vídeo aqui é de buildão E vocês gostam bastante, então apoia com o seu like E seu favorito, galera, que é bastante importante pra divulgar a série E ficou bem legal esse buildão, né, JV? O tema foi velhinhos, né? A gente fez a nossa skin versão velha Fez eu, o JV Na minha opinião, esse aqui, essas construções Foram as mais engraçadas de todos os buildos que o Porto Feio, galera Mas é isso, fica um vídeo, galera Começou o tema, galera, o tema é old man, que significa velho Rapaz Ah, de sério, mãe Eu vou fazer o velho Eu vou fazer, eu véi Nossa Eu vou fazer, eu vou fazer, você véi e eu véi Dá na mão, pô, não é de não Ah, peraí, dá na mão aí, aí meu amigo Você quer fazer um desenho ou você quer fazer uma tragédia? Porque, dá na mão Comprometendo, Daniel Ó, eu vou fazer, eu com a amuleta Ah, não, velho Por quê? Eu vou fazer o plano paraquedas, né? Caralho E você já viu, você véi com o plano paraquedas? É, o meu véi O véi eu vou tá assim, plano paraquedas Deixa eu ver aqui, o que eu vou fazer Eu vou fazer um desenho mais simples agora Eu tô olhando a minha skin aqui Nossa, o cara esqueceu como é a skin dele, hein? Ah, meu amigo Tô olhando aqui com a coluna, vai ficar aqui Nossa, eu tive a perna do meu O que é isso, velho? É a coluna aqui, pô Ai, ai, ai Muito tempo você tá no computador aí a coluna vai dar um down-nall Down-nall, tá, né? Ô, sabia que tem gente que tem coluna, tem que ativar aqueles coletes Coletes Ela tem essa meio que doença Salva a vida? Não, é tipo um colete que você usa para meio que endireitar a coluna Que a coluna virou um S da pessoa Caraca, que da hora É um escarpão, sei lá É da hora não, é mó tenso É da hora, caraca O cara falou aí da hora, caraca, eu tô doido, tá mal, hein? Tá mal, Milton Foi mal, galera, foi mal, peraí Ô, Milton, fica muito legal, vocês não podem negar, hein? Eu posso Eu posso Eu posso, tá legal Peraí, é um amuleto Amuleto seria mais ou menos Boa, cara Como é que eu vou fazer o velho, mano? Agora eu pego o bloco de escada aqui, galera Nossa, velho Peraí, tô lá da rata, não Já que é uma amuleta, já que você Você já foi velho Já que vocês sabem, então Eu boto aí, eu botaria seca Ó, tá bom, tá bom, tá Amuleta boa Nossa, já acabou Tô acabando o meu, fi Como é que tá? Vou ter barba ou não? O velho tem barba? Nunca vi barba, velho Não sei, você vai ser de barba? Não sei Eu tô lá pra ver se minha barba vai crescer ou não Ó, vou tirar esse bloco aqui de cima Ficou estranho, hein? Vou deixar mais ou menos assim Deixa eu ver Tá ficando legal Já tô vendo Ai, como é que eu vou fazer essa boca? Minha boca é sempre complicada, né? Sua boca é complicada, eu não consigo passar a boca, hein? Eu tenho que ficar na F5 Vou fazer o banguela Nossa, tive uma ideia Tive uma ideia muito legal Lã branca Lã branca Mas você tá me lendo aqui? Lendo Lã preta Galera Agora fez o olhinho aqui do Mike Faz o olho aqui Olha aqui É um ceguinho Ai, ai Vou fazer aqui Agora os dentinhos, galera O velho Só tem dente embaixo Eu vou fazer o pack velho também Se der tempo Eu vou fazer o pack velho Já que não tá aqui Tem que homenagear Homenagear em vídeo, hein? Caraca Mais um velho Ô, se a gente não ganhar Eu vou ficar muito triste Porque Blue de Barutina É muito difícil de ganhar Nossa, é verdade Os caras Não, tem cabelo branco, né? Tem meu cabelo branco O cara virou aquele Aquele bicho do Percy Jackson Ó, fica a perna Vá Ô, que trem fez, velho Vou me dar um sátiro, meu Você tá zoando Um sátiro Ô, que véi fez, meu, hein? Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Vou colocar aqueles tapetinhos Vou pegar aqueles caras da... Daquela época antiga Da revolução e tal Tem uns cabelos enrolados Né? É muito bom o seu, hein? Ó, você que tem um cocau Obrigado É a muleta É a muleta, não é a muleta Termineu, meu, hein? Termineu, meu, hein? Eu tô... Eu sei, o Egg, o Egg me ajuda aqui, o Egg? Faz aquelas cadeiras aqui Só com as cadeiras de ferro? Aquelas cadeiras de ferro Bora, 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 bora Peraí, peraí Esse, ó, faz assim Acho de ensinar Aqui, ferro ou não? Esse bloco aqui, ó Esse bloco aqui, ó Faz assim Ó, faz assim Vai, vai, Jota Vai, Jota Tá tempo ainda Ó, tu ficou engraçado Isso aqui, hein, galera Rapaz, hein? Tem um negócio aqui, agora? Mano, tu errou um buraco, velho Errei, não, errei Um buraco, um buraco Ah, tem muito tempo Em dois minutos aqui Não vai fazer, mano Vamos encher de véi aqui Vamos encher de véi Faz um pack, véi Faz um batista, véi Faz assim, ó Faz um batista, véi Que eu faço o pack, véi, tá? O pack, ó Ah, não Você vai fazer o pack, mano Faz o pack sentado ainda Ô, eu não sei mais o que fazer, mano Faz o pack, faz o pack, véi O pack Não, vou te ajudar a fazer o pack, véi, pô Não vai demorar muito Vai, vai, vai Vamos fazer o pack, véi, sentado Nossa, sentado aí Tu quer me quebrar, meu amigo O cara quer fazer esse negócio Eu acho que eu vou adivinhar Ó, o pack, véi, vai tá assim Faz o símbolo do pack, véi, ali Assim Pera, ah, entendi como ele tá Hum, vou fazer aqui o hood dele, né Que é o capuz Cor da cara Hum, eu tô recebendo aqui Tá bom, vai Tá bom, tá bom Um minuto, vai, vai Vai dar tempo, vai dar tempo Vai dar tempo, se faltar 30 minutos Segundo a gente não ter nada Quebra tudo, hein Ai, boa, 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 tá bom, tá bom Não, quebra aqui, ó Ai, tá bom, tá bom, tá bom Peraí, peraí, deu ruim aqui, mano Tá bom, tá bom, tá bom Quero falar a cabeça, não sei o quê O pack vai ficar careca, hein, galera O pack vai ficar careca Eu tô aguentando, hein Eu tô aguentando, hein A mãozinha aqui pra frente Ô, se a gente não ganhar essa tia Volta, pega o banguela, volta, pega o banguela Peg o banguela, pega o banguela O que que é isso? Que que é isso? Não, 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 deixa eu fazer a bandeira, deixa eu fazer a bandeira Vai fazer a bandeira Vai fazer a bandeira, vai fazer a bandeira Vai, 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 faz a bandeira Peraí, é lã branca Ficou legal, ficou legal, ficou legal Vai, vai, faz a bandeira Vou fazer aqui pra tampar esse símbolo aqui, ó Tá ficando muito legal isso aqui, galera Acho que foi uma das melhores constrões que a gente já fez, hein Pronto, tá Imperial, mano Rapaz, tampa aqui o símbolo do pack-me Tampa aqui Faz o capuz Os capuzão Vou fazer um olhinho de bandeira melhor, né Vai, vai, 27 segundos Vai, eu tava trago o cabelo Ah, dá, 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 dá Cara, que 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 é isso? Que que é isso que eu fiz? Esse aqui, né Não é verde, não Aí, ficou bom, hein Esse aqui, olha aqui, galera Calma, palmas, hein Palmas, ficou muito bom, velho Vamos ver o que vai acontecer Que agora eu tô com medo, hein O que é isso? Ah, não Ah, ficou legal, hein Ah, ficou legal, ficou legal Vou dar um goto Vou dar um goto É, de trás tá feio mesmo, hein Tô confundido aqui, ó Olha, ok Gostei desse negócio Gostei desse negócio Gostei, isso aqui eu gostei muito Esse velho deve pegar Batendo as crianças Vem com esse pedaço de pau Que só achei estranho a boca dele Que entrou dentro da camisa Não gostei muito disso, não Cara, nem feio Esse aqui foi legal, hein Vou dar um... Gostei good Que ficou um velho bem gordinho Ficou legal, galera Tem cara com imagem, mas né Ah, não Ah, não Ô, galera Perdoe, hein Vou dar um ok, hein Futei ok Aqui a casa Ok, né Não surpreendeu, não Aqui a casa Ah, não Ah, eu não vi essa casa O que é isso? Ah, não Ficou legendário Legendário Ficou ok, hein Ficou um velho bem velho mesmo, hein Ah, eu dei de frente Tava olhando atrás Ô, nossa Carinha 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 Thank you guys Ô, ô Ficou muito bom Epic, caraca Galera, gostou, hein Ah, não Esse aqui não vem, não Esse aqui é um velho alienígena, galera É um avatar Esse aqui é um velho alienígena Eu já dei super pulpo É um avatar Ah, vou dar, vou dar, vou dar Ok, vou dar ok É Não ficou tão ruim isso, não É um mago O que o velho tá pensando? Sai do meu, sai do meu jardim Que da hora Tirou as crianças do jardim Não Isso aqui eu vou Ô, vou dar epic Isso aqui Dei epic Vou dar epic, deu epic Ô, ficou genial, hein Isso aqui Não, isso aqui não é velho, não Isso aqui é um É, isso aqui é um Simpson Só que, né No trono Relaxa Não, vou dar super pulpo, não Vou dar ok, eu também Isso aí Não pode negar, não, hein Ficou, ele é até legalzinho Esse aqui Ah, a galera tá aprendendo a fazer, hein Tá aprendendo a fazer mesmo, hein O good, isso aqui é good O good Bom, a gente fez três, velho A gente vai ganhar, hein A gente fez três, velho Ah não, isso aqui é um super pulpo Ih, galera Cadê os broszinhos, velho Isso aqui é um super pulpo, galera Perdoa Dez minutos Dez minutos Eu não tenho isso aqui, ué Sete minutos, será que quantos minutos você tem? Super pulpo Sete minutos Nossa Esse aqui ficou epic Esse aqui ficou epic Botei gudo, botei gudo É, vou dar good, né Epic não, né Pensei o Dr. House, galera Ganhou, eu também Nossa, galera Que da hora, hein Fiquei muito feliz Ficou bem legal, hein Olha aqui, mano Esse aqui ficou na história, galera Ficou muito legal Olha só Mas é isso, galera O vídeo ficando por aqui Caso vocês gostaram Deixe o joinha Se inscreva no canal Caso não se inscreva E passem no canal no JV Que é um canal muito bom Recomendo O PEC, infelizmente, não pode participar Esse episódio Mas no próximo Ele vai estar aqui A galera toda, né JV Sim Então é isso, galera Até mais Tchau Tchau